Seguinte de família, bem-vindo aí ao canal Família FCI Hoje, rapaziada, a gente tá aqui no... Segundo dia do encontro de Opalas Só que tem vários outros carros diferentes, hein, rapaziada Então, a gente vai tá mostrando pra vocês aí Os carros que não tá pra ontem no encontro A gente vai tá mostrando pra vocês aí hoje, beleza? Então, segura aqui o videozão, tá top Se liga nesse chevette aqui Olha esse chevette, ontem eu não mostrei com detalhes Olha isso Tava aqui ontem, mas eu mostrei com detalhes, tá ligado? É isso, mano Tá rodando, né? Olha essa frente louca, mas é pra cona preta Relíquia Pra vocês pensam que esse aqui é bonito É, vocês não viram esse ainda O irmão gêmeo O gêmeo Olha essa dupla, mano Pelo amor de Deus 1.476 Qual que é a minha mensagem? Carro antigo não desfila Não anda Não anda Carro antigo não anda Sim, desfila Se liga, rapaziada Vê esse? Chevette azul, mano É um sonho meu, hein, rapaziada Chevette tão Olha isso, mano Linguinho do parça Agora se liga, rapaziada Nessa dupla, mano Chevette tão azul e amarelo Olha isso Falei se é lindo, não é Sonho de consumo, hein Rapaziada Ó, palão A gente já mostrou ontem, mas Dá uma passadinha aí Só pra vocês dão uma olhadinha Banco interiço Banco interiço Tá ligado? Ó o porta-mala disso Sonzeiro, rapaziada Não tem um filme Mostra o som do Chevette Vou mostrar o som do Chevette Pra vocês verem também Chevette tão Não tem um filme No bagulho, ó Vocês podem procurar Não acham um filme, mano Um filme E olha os monos Tudo embutido Agora vocês verem, ó Tudo embutido E não tem um filme, mano Mostra dentro da minha Olha essa turma Que louco Que louco, rapaziada Se liga nessa caravan também Não tava aqui ontem Vai tá cabulosa Mas tá louco demais, mano Isso aqui é o quê? Oitenta e pouco, né, Fabiano? Oitenta pra cima, né? Olha a miniatura dela, rapaziada Ó, que louco Não sei se vai focar, ó Se liga nessas miniaturas, mano Quase todas estão tendo miniaturas, né? Aham Tinha duas miniaturas Mostrou as duas miniaturas Mostrei Mas não tá pegando muito bem Se liga nessa caravan, mano Se liga, Pia Um balão Lindo demais, mano SL Comodoro SL SL, Comodoro Se liga nessa interna, moleque Se liga E olha como tá o evento Se liga como tá o evento, rapaziada Rapaziada, se liga também Nesse Opala Comodoro Opalão Comodoro Coupê Se liga Olha a interna desse bagulho Olha como é linda essa interna 4.16 Caneco Cilindro Olha o brilho desses para-choques Rapaziada, se liga nesse Golzão AP, né? Torzão AP Olha o brilho desses para-choques Olha o brilho desses para-choques Lindo demais, hein? Se liga, rapaziada Olha o brilho e o botãozinho do capiroto ali rapaziada ó o botãozinho do capiroto moleque tem corte cortisão de gíria olha essa interna que louca FCE é rapaziada vai abrir o motor para dar uma olhadinha é rapaziada se liga nesse motorzão cromado aí ó cuidado ele vai ligar o motorzão aí pra gente escutar o barulho ó 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 O motorzão chave O carro é do Felipe Ano 73 Tá lindo aí Se liga Olha essa frente que louca E olha o sonzão O bagulho tem que ter sonzeiro rapaziada Rapaziada, esse aqui a gente acabou Filmando aí pra vocês Felipe, salve aí Felipe Valeu por deixar nós filmar Aqui o outro Opalan Diplomata Se liga Falei Por um rodão 20 Olha esse só o pneu Olha esse aqui rapaziada Olha esse pneu mano, olha o tamanho do pneu Olha esse Olha esse Olha esse pneu mano, olha a largura disso Olha a largura desse pneu rapaziada Dá mais de um palmo Um palmo e quatro dedos Olha a interna do bagulho Olha essa interna Que louco Olha isso rapaziada Falei rapaziada, se vocês estão gostando desse tipo de vídeo Se tiver gostando desse tipo de vídeo já sabe vai deixando aí um like Vai comentando aí que vai comentando aí que vai ser da hora hein Olha isso Olha o outro Olha que pena rapaziada Olha lá Vocês olham de longe assim ó Tipo não dá pra ver tá ligado Aqui nem dá pra perceber Você chega um pouquinho mais perto Olha o outro Mas é pintura original né mano Olha rapaziada Desse ano pintura original mano Original velho É pinturinha Pintura original Fabiano Ali ó tem uns Opala ali A gente acabou filmando pra vocês O Passat a gente não filmou pra vocês Bora lá filmar Passat da hora também Da hora Olha o Opalão Lindo também Olha isso rapaziada Fica menos Que sua irmã Nossa rapaziada do céu Olha 4.1 Olha essa cravã Olha essa cravã aqui rapaziada Se liga Dá um naipe nessa cravã mano Acabou de chegar aqui no evento também Que louca Caravã muito bom Flash Obrigado Caravã pica daquelas galácticas Só não dá pra mostrar interna Muito bem rapaziada Olha a interna A gente já Filmou esse carro pra vocês O que tinha ali a gente já filmou também Obrigado Olha a onda do cara ali Olha esse Irmão do Opaleiro Bé Olha esse desenho Só pra mostrar que o bicho é fera Só pra dizer que o bagulho é fera Olha aí que tava Agora tipo já estão indo Tem uns caras indo já embora Sabe do evento Porque Já são 3 horas Mas aqui tem também uns carrinhos Aqui ó Só que foda rapaziada Porque tipo misturou Tá ligado Os outros carros Com o evento Tá ligado Mas aqui tem um Opala também É porque aqui é estacionamento Um Opalão Já filmei esse Opala Já filmei esse Chevetinho também Mas vou filmar de novo É Tá bom Olha o Chevet mano Não não Olha isso rapaziada Que lindo mano E tá com 816 mil Não 81 mil rodado É rapaziada Doido Pra caralho Esse Chevet é o mais top Esse Chevet é o mais top Que tem mano Tem o amarelinho Também não curti tanta cor mano Mas também tá bonito hein 400 42 mil Não 422 mil Sei lá Rodado Olha o tapetão do bicho Gostei desse retrovisorzinho Olha esse retrovisor Que cromadinho Não é Olha isso Lindo demais Os banquinhos É igualzinho Olha a roda originalzinho O banco 2 é igual Banco Top Esse aqui tá mais bonito Eu gostei mais desse banco aqui Do que Banco de couro aqui Preto Talvez é igual Não Banco daqui é diferente É couro do meu jeito É outro tecido Não é couro É Ó Outro tipo de couro Rodado original Desse amarelo aqui Rodado originalzinho É o outro Raiadinho Lindo demais Se liga Nesse Chevet Se liga na dupla Se liga na dupla Lindo demais Bala aqui Comodoro Comodoro ano 80 Comodoro ano 80 Só que achei zoado Rapaz Ela foi sagradinha Que as caras Ficou no vidro Mas olha isso Que lindo Mano Olha aquela interna Lindo demais Lindo demais O Palo Se liga Se liga nessa Porsche Que Porsche que é mano? Ah não sei Mas é antigo ano Olha a interna Olha a interna Olha a interna Do bagulho Olha o volantilho Parece o volantilho Puxa Né? Que interna monstra Rapaziada Qual Porsche Que é essa? 911 911 911 Rapaziada Linda demais Vamos falar pro cara Do golzinho Dar um corte pra nós Aham Eu entro aqui Daí só que Se liga Não vai As cargas aí Eu vou ver Que tem isso aqui Mas vai ter outro E vai na Porsche Porta Olha só Que cara Vai ser pior Ó Você é louco Que cara É Olha só O parê não gosta Não É O parê não gosta De pequeno O parê não gosta É O parê não gosta Para Nossa Nossa Olha o bagulho Foi Eu Nossa O parê não gosta O parê não gosta É Então rapaziada Desculpa o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Já sabe Deixa o like aqui embaixo Que fortalece o canal Pra caramba Beleza rapaziada E agradecer a todo mundo Do evento Que pôde Filmar o carro dele Tá ligado Valeu aí Por aquela Oportunidade Tá ligado E agradecer a ele Também Por ter mostrado o carro Pra gente O carro top demais Beleza Então valeu a mais Um abraço E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau, tchau.